Música Uff, pessoal Já estou há um bom tempo procurando aqui E nada Nada De diamante e esmeralda Eu já achei muita coisa Por sinal, uma coisa que eu não achei Foi carvão, viu Procurei aqui, eu não achei carvão, não Agora que eu me liguei Nem o diamante, nem a esmeralda E nem o carvão eu achei Só achei o ferro, lápis azul, né Que é bom, o ferro também é bom A redstone E o cobre Mas outras coisas, não Eu não achei Ao menos eu não me lembro de ter visto Que coisa, gente Bom, aqui tem lava, né Eu já estou perto do fim do mapa Eu acho Já estou no limite, provavelmente Eu vou cavar aqui um pouquinho Pra ver se eu encontro diamante Se eu não achar, pessoal Eu vou embora Pegar minhas coisas e vou embora Vou passar um gelo Lá na floresta cerejeira Pra fazer minha casinha cordeirosa Inclusive Dessa vez eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês Todo o passo a passo Da construção dela Vou construir com vocês Vocês vão ver todo o passo a passo Da minha casinha Como eu vou fazer pra construir ela todinha Vai ser uma casa toda Rosa Toda rosa Toda fofinha Lá na floresta cerejeiras Vai ficar linda Linda, linda, linda Eu estou tendo aqui umas ideias Muito boas Pra ela E essa vez vai ficar top Agora, pra cara dos bichos, gente Eu tive uma ideia aqui maravilhosa Eu tive uma ideia, pessoal Pra cara dos bichos Top demais Eu não vou dizer não Vocês vão ver quando eu for construir Eu vou fazer o vídeo construindo com vocês também E é claro Como é uma construção muito grande Eu acho que Vai dar mais de um vídeo Eu mostrando pra vocês como faz Eu tive uma ideia maravilhosa, viu Dá pra usar até no Ark, moleque Mas bem que no Ark eu acho que é mais complicado Pra poder fazer do jeitinho que eu quero Acho que aqui no Minecraft Vai ser mais fácil Não tem problema Lá no Ark eu bolo outras ideias Inclusive eu e a mãe Vamos Postar o vídeo do The Center, viu Se preparem No começo lá a gente fez diferente Lá a gente já fez umas coisinhas Opa, meu Deus E por sinal, pessoal Falando agora do Ark O evento do Ark chega hoje Só que Eu não vi ele ainda Ainda não atualizou pra mim Aí só vai atualizar De noite Mas provavelmente Quando vocês verem esse vídeo Já vai ter chegado a atualização do Ark No caso Hoje que eu estou aqui É dia 3 É isso Ah, meu Deus Peraí gente Que eu vou Ajeitar aqui um negocinho Peraí É pessoal Aqui eu não achei nada Eu vou é voltar Lá pra cima Eu vou pegar minhas coisas Eu vou embora Ai Não colou O parque Não tem problema não Eu vou embora Pessoal dessa caverna Pronto Já voltei pra O meu acampamento Eu vou tirar aqui umas coisas Que eu não vou levar Pegar aqui tudo Ou quase tudo Que eu puder levar Que eu puder levar Eu já vou levar embora Eu vou embora Pessoal dessa caverna Porque aqui realmente não tem O que eu estou procurando Ou então se tem tamanho de defesa Eu vou procurar outra Outra caverna Porque essa aqui Já me deu, né Muita coisa aqui Na verdade, né Então Já deu o que tinha de dar Essa caverna Eu vou embora E aqui eu não achei a xolode Eu tinha visto umas lulas brilhantes Só que eu não sei o que aconteceu com elas Tomar doriu Bom pessoal Eu vou me embora Nesta caverna Vou embora Vou me embora daqui Vou atrás da minha casinha Na floresta cerejeira E isso aqui Eu não sei se eu deixo aqui Ou se eu levo pra lá Eu acho que eu já vou levar pra lá É bom eu já ter umas coisinhas Assim lá Também Guardadas, né Inclusive essa cama As coisinhas aqui Eu vou levar pra lá também Eu não sei porque Que eu tava colocando na pausa Gente Eu queria fazer outra coisa aqui Mas Esqueci Vem Aqui não tem nada Pessoal Nada Nessa caverna aqui Não achei nada Assim De esmeralda Carvão E diamante Que não tem Mas fora isso Eu achei essas coisinhas aqui Então agora eu vou embora Catei minhas coisas Eu vou embora daqui Bem, vamos embora Embora, bora Ó, ali Eu já fui inclusive As lulas Eu tinha visto por aqui Mas Elas tomaram do orio Ó Sumiram Sumiram Aqui eu já olhei tudo Eu não achei nada Né Desses minérios mais Raros Mas aqui já me serviu Bastante Então Agora eu vou embora Vou embora daqui Mas eu acho que já tá anoitecendo Então Ah não Como é que eu faço pra levar isso aqui? Ah tem Tem um espaço Pronto Eu deixei aqui umas coisas Depois eu pego isso aqui A floresta cerejeira não é longe Vou colocar aqui umas coisinhas Pronto Não, acho que eu só vou deter aonde Vou dar embora logo É É É, gente Eu vou embora A floresta cerejeira Gira perto Então depois eu venho buscar O resto dessas coisas Levo pra lá Bom Grande beijo Grande abraço E tchau pessoal Fui Tchau 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 Tchau